Eu sou, mas eu sou, eu sou assim, perfeccionista, mas eu deixo a desejar tecnicamente. Em tudo que eu vou fazer, boxe, eu fui, demorei muito pra aprender boxe, demorei muito assim, coordenação motora, agora a vida inteira eu aguentei muito, eu aguentava muito, jogava muito, eu jogava muito os dois swings duros, os dois cruzados duros meus, depois de mais velho eu consegui bloquear melhor e conectar reto muito forte também, mas a verdade é que eu sou muito duro só, eu sou muito duro e meu chão eu melorei, tenho melhorado muito por causa, eu acho que a temporada que eu passei em Florianópolis fez a diferença pra mim. Claro que aqui o trabalho que eu fiz no Rio de Janeiro aqui com o Everaldo, já tinha conhecido os Nogueira há muito tempo, mas quem me conheceu, eu faço chão desde 2000, eu larguei em 2001, 2002, 2003, fui fazer chão no final de 2004, um pouquinho, que eu era profissional de boxe, morava nos Estados Unidos, então, meu jiu-jitsu mesmo, até 2006, assim, 2007 era muito ruim mesmo, era muito ruim, muito ruim mesmo, daí depois que eu conheci o Thiago Tavares em 2007, eu dei uma alavancada, comecei a fazer camping lá, comecei a passar a semana lá, às vezes passava só 10 dias, mas era uma melhora extraordinária, aí quando eu comecei a passar 5 semanas, 4 semanas, pô, melhorou demais, e depois, né, claro que aqui com o jogo dos Nogueira aqui, e o Everaldo Penco, o Everaldo Penco tem, tanto que é meu córner, se eu não achasse bom, não iria ser meu córner, foi primordial pra mim, Everaldo, pra mim, se a luta, a luta, quando for mais longa, é melhor, eu não sou muito explosivo, é, tenho feito preparação física com o Rodrigo Babi e com o Pavanelli pra, pra melhorar, né, com o Claudio Pavanelli, pra melhorar muito minha agilidade, minha, e minha, minha, minha velocidade também, mas de resistência eles acham muito bom, eu corro cinco quilômetros em vinte e um minutos, isso aí não é pra qualquer um, pra um lutador de cento e três quilos, é, qualquer um que faz isso, é, eu preciso, eu sinto que quando eu lutar, quando eu começar a lutar cinco rounds, eu vou encontrar mais na minha praia, que qualquer uma das minhas lutas, eu tendo vencido ou não as duas últimas, foi luta equilibrada, que você viu que os caras iam decair mais do que eu, um quebrou o rosto, o outro tava cambalhando em pé, então, eu sou lutador de final, não sou lutador de arranque. Tchau!